É a história de um herói que morreu dentro de mim Quando destruí meu sonho Tudo o que acreditei, todo o preço que paguei Parecia um desperdício Construí meu mundo novo, sem barreiras pra te separar Descobri que amar é o gesto, não são as palavras Quando acaba a ilusão Quando só nos resta o chão Quando o fim é o início Quando tudo dissolver E com nada renascer O que era o princípio Então começo a viver Eu caminho em direção A tempestade presentar Descobri minha verdade Toda briga que perdi Erros que já cometi Por viver a realidade Construí meu mundo novo, sem barreiras pra te separar Descobri que amar é o gesto, não são as palavras Quando acaba a ilusão Quando só nos resta o chão Quando o fim é o início Quando tudo dissolver E com nada renascer O que era o princípio Então começo a viver Então começo Então começo a viver E com nada renascer Caramba Sú job Obrigado.